Pop TV, o popular na web. Receba nossas ofertas pelo WhatsApp. Harger é mais economia no seu dia a dia. Olá pessoal, a gente está aqui na redação do Jornal Popular e olha só quem veio fazer uma visita para a gente aí. Deputado, delegado Recalcate, muito conhecido aqui em Araucá, já foi titular aqui na Delegacia da Cidade e veio aqui fazer uma visita para a gente porque acabou tendo aí seu nome envolvido aí nessa questão, citado nessa questão aí de repercussão nacional, mundial, que foi ali o assassinado jogador Daniel e o deputado Recalcate está fazendo questão de fazer essa andança aí pela região metropolitana para explicar para as pessoas aí o que aconteceu, qual que é o relacionamento dele aí com o Joninho Sorriso, né, que é o assassino confesso dessa situação e está aí explicando isso para a gente. Deputado, muito obrigado por vir aí fazer essa visita para a gente e como é que é essa história, deputado? A gente viu aí o pessoal acabando, o senhor participou, estava no aniversário ali, acabou fazendo um vídeo ali para a esposa do Joninho, que também está preso ali, o pessoal aí que está confuso, não está entendendo direito como é que funciona essa história, o que o senhor pode dizer para esse pessoal aí? É bem importante, eu acho que, antes de mais nada, muito obrigado por essa oportunidade, mas é muito importante o que eu vou falar e para vocês que estão nos vendo, estão nos ouvindo, entenderem efetivamente o que aconteceu. Primeiro lugar, crime de homicídio, o tal do Joninho tem que responder, ele tem que responder concretamente porque ele cometeu um crime bárbaro, um crime violento, e ele tem que pagar pelo crime que ele cometeu. Se houve outros fatos lá, a justiça está apurando. O que se investiga aqui é a ação do Joninho e o pessoal que lá estava com ele no Afer, na sua casa, e o crime cometido contra o jogador. É isso que tem que ser apurado. Eu não tenho nada a ver com esta situação, eu sou uma pessoa totalmente fora disso. O que aconteceu? Eu conhecia, efetivamente, a família do Joninho, a família dos pais da Cris, é bom que vocês que estão nos vendo entendam isso, Valdi Kley. Eu conhecia essa família, essas fotos, este vídeo que estão divulgando, tentando me levar para este lado, que é uma burrice do jornalismo que está fazendo isso, é totalmente inócua. Eu, na verdade, fui no aniversário, essas fotos são lá de campanha de 2014, do jogo da seleção brasileira, vocês vejam que eu estou, inclusive, com uma camisa amarela do Brasil, e que eu fui no aniversário. Ah, mas o senhor mandou parabéns para a Cris, sua melhor amiga. Se eu tivesse no seu aniversário, Valdi Kley, mesmo que fosse a primeira vez que eu te visse, eu ia desejar parabéns a você como meu grande amigo. Então, isso é outra inverdade que lançam. Tem uma outra foto que eu estou jantando, junto com um oficial também da PM, num restaurante de Santa Universidade, e ele apareceu ali, de repente, numa foto, nada demais. Então, são coisas que aconteceram. Meu relacionamento, pura e simplesmente quase que político, quase que deu uma superficialidade muito pequena. Não tem muito o que explicar. Entendam. Sou um delegado de polícia, cumpri sempre a lei, estive sempre ao lado da lei, e jamais faria qualquer coisa para proteger Juninho, ou coisa parecida. Deputado, é claro que nesse relacionamento político, e principalmente no período de campanha, o senhor deve fazer foto com dezenas, centenas, milhares de pessoas. E se as pessoas pedem para mandar um abraço para a mãe, um abraço para o pai e tal, isso é uma coisa, é muito comum, né? Então, uma coisa que eu acho que é importante a gente deixar claro e explicar, quem era o cara do Torre Calcate é muito conhecido, é que mesmo se o senhor tivesse algum tipo de relacionamento pessoal, fosse amigo, isso não autoriza a pessoa a cometer um crime, né? Isso não tem uma coisa, nada a ver com a outra. Acho que é bem importante relatar isso, né? Sim, você coloca bem essa situação também, importante isso. Não tem nada a ver. Eu tiro, no meu tempo de delegado, você que participou em algumas cenas de crime comigo, e com os locais que nós atendemos aqui em Araucária, você vê a minha tratativa com as pessoas, o meu respeito à pessoa, dá mais um milho de mais alto cargo, sempre com respeito e educação, e sempre tirei fotos, sempre ia na casa delas. Agora, eu vou ter culpa se uma pessoa que tira uma foto comigo, futuramente comete um crime? Nenhuma. Então, essa é uma atividade. E eu contava para você um pouquinho antes, eu tenho um amigo, que ele é autor de 12 homicídios. Tá, tirei foto com ele, e se ele matar mais alguém lá para frente, eu vou ser culpado? Fica a pergunta. Deputado, acho que é uma situação que é bom esclarecer, o senhor até conversava comigo agora há pouco, estava explicando, que é aquela situação do boletim de ocorrência, que teve o que o... quem relatou no boletim, que o Joninho, numa outra situação, avisou, disse que, ah, sou amigo do deputado, vou ligar para o deputado. essa, embora ele tenha dito que iria ligar para o senhor, pelo que o senhor estava falando, efetivamente ele não ligou, e efetivamente também o senhor não teve nenhum tipo de interferência nessa situação, né? Não. Importantíssima a tua colocação dessa situação. situação que está sendo ventilada aí nessa celeuma toda, eu hoje, eu virei, infelizmente, protetor de tela de televisão, né? Tudo que é programa de horário policial, ou coisa parecida, eu estou lá no fundo de tela aparecendo, infelizmente. É, mas importante, ele foi preso em junho, eu acho que do ano passado, ou deste ano, não me recordo direito, e quando ele foi preso pelos policiais, estava numa situação de trânsito e porta de arma ilegal, e ele disse que conhecia policiais militares, policiais civis, guardas municipais, sei lá quem, e ele disse, aliás, ele foi levado para a delegacia. Lá na delegacia, o policial que lavrou o BO, ele teve infelicidade de colocar a última frase do BO, assim, e que, o conduzido disse, que iria ligar para o delegado do campo. Iria, é uma conjetura, e a imprensa se apegou nisso. Ele não me ligou, em momento algum, e aí, recentemente, numa televisão local aqui, que passou a nível nacional, porque foi feito um link daqui para São Paulo, um repórter disse exatamente isso, tentando fazer com que essa situação fosse da situação atual, e fez uma matéria e colocou lá, como notícia extraordinária, que o delegado Recalcati teria ido na delegacia pedir para soltar Juninho. Só que ele não explicou que foi essa situação do BO, que estava escrito lá, que ele disse que iria ligar para o delegado. Ele, gente, ele não me ligou em momento algum. Em momento algum, eu estive em qualquer delegacia de polícia, pedindo por esse indivíduo, ou por qualquer outro indivíduo, muitas pessoas, importante que se diga, me ligam rotineiramente, de madrugada, sábado e domingo, em algumas situações que se envolvem, às vezes, por uma ilicitude de trânsito, ou até por algum crime, pedindo, às vezes, uma orientação, porque sabem que eu jamais vou interceder por quem cometeu um crime. Salvo se eu tenha condições de saber e poder ajudar essa pessoa, sabendo que, às vezes, ele está em um cometimento, às vezes, por uma necessidade, digamos assim, ou por uma legítima defesa, ou coisa parecida. Mas jamais, e jamais eu fui em delegacia, pedi por esse moço. Só que a matéria do jornalista deu a entender que eu teria ido na delegacia de São José Valdiclei, nesta oportunidade, e isso gerou outra celema muito grande. E, nesse caso, até, acho que corrobora a versão do senhor, de que não houve qualquer tipo de tráfego, de influência, alguma coisa assim, é que, de fato, o BO foi lavrado e ele está respondendo ao processo. Sinal que não tem nenhum tipo de problema com isso. Não tem nada. Exatamente. Não tem nada que se discutir nesse assunto. Mas é bom que fique claro isso para vocês que estão nos vendo aí. Legal. O deputado está na correria aí, deu uma passada aqui para falar com a gente rapidamente. Deputado, a gente agradece aqui a presença do senhor, muito conhecido aqui no município, seja sempre bem-vindo aqui no Jornal Popular. E, se quiser deixar um recado final pessoal aí, fique à vontade. Quero sim. Eu quero dizer a vocês, que estão nos vendo, eu sou um homem da lei, um homem da justiça, hoje um deputado. eu tenho 40 mil votos na primeira, na campanha passada, eu tenho 35 mil votos agora. Tenho muitos votos aqui em Araucária. Vocês me conhecem, vocês sabem quem sou eu. Eu não sou bandido. O que estão fazendo comigo é uma difamação, é uma calúnia. e que irão responder. A justiça é lenta, é demorada, mas eu vou cobrar. Tudo isso aí. Me entendam. Quando vocês me virem aí pelas telas, dizendo que eu tenho... Não é verdade. Meu abraço a todos vocês, meu agradecimento, eu vou adquirir por essa oportunidade. Legal, pessoal. Segue acompanhando o Popular nas redes sociais ou Popular, especialista em Araucária.